E aí, no campeonato? E aí, no caso, aí, basta. Vou ver a resposta. Você tá bem no campeonato, não? E aí, putalha? Não, não. Vamos ver o que é o terceiro, tá? Você tem café, Arthur? Tem café, Arthur? Tem café, Juninho? Não, vamos. Vamos. Você tá pedindo, gente, na frente da foto. Você pedindo fofadinha pro Gomes, não é brincadeira. Pra que ponto chegamos, hein? Eu não. Pedir pro Gomes fofar, eu... Por quê? Eu tô pedindo o quê? Eu vou usar falta de autoconfiança. Por quê? Você ainda pediu o quê, aqui? Mas eu não vou fofar, não. Por quê? Ah, eu vou jogar o jogo. Vou jogar. Tá, não. Tá, não. Não vai. Tá de mindsetão, né? É. Tá todo besteira aqui, por lá. Vai ganhar, né? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso?